Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, finalmente, vamos ver juntos o primeiro gameplay divulgado de Watch Dogs Legion. Mas antes, já aqueie o botão do like para dar aquele baita empurrão. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja lá. Se você gostar, se inscreva, é muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Álvaro Lincoln, faça como ele. Seja membro do canal também clicando no botão abaixo. Ajuda demais! Bom, meus caros, hoje a Ubisoft disponibilizou o trailer e gameplay oficial de Watch Dogs Legion. E pelo que eu pude ver, realmente os caras estão apostando em uma nova linha para o jogo. Em Legion, pelo que eu entendi, é possível mesmo recrutar qualquer NPC e usar esse cara a seu favor. Mas em Trainer não dá para ver realmente como isso funciona, né? Por isso eu peguei o gameplay para a gente ver juntos aqui, a fim de entender como isso vai funcionar. Bora! Bom, bonito o game tá. Beleza! A gente precisa recrutar alguém que nos ajude, né, com drones militarizados. Ah, olha aí, ó. A gente consegue mesmo, cara, ver as habilidades das pessoas. É só como o universo de Watch Dogs Universo, sem todos os personagens que vêm a amar, sabe? Bem, agora... Jimmy Shaw, não tem formais treinamento de engenharia, mas ele tem vários miscim-chardos para o Hidak Calvian Drone. É, Drone damage 40%. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Caramba! Olha aí, eu posso desistir ou continuar resistindo aí e continuar a batalha. Legal. Caramba! Cara, que desastre! Morri. E aí, eu posso escolher mais pessoas, é isso? Cara, estranho. Eu tava olhando para a batalha aqui. Agora, eles são lá máquinas. Get used to it. Na long marcha de progress, tudo o que vai acontecer. Eventually, até mesmo você, Bagley, eu tenho certeza. Agora, meu Deus, meu Deus. Falando de morte, você nunca sabe o que aconteceu com Ian. Oh, por Deus. Bagley, um pouco de respeito. Então, vamos nos terminar o que você começou. Ele trabalha com um novo corpo para Drone X. Ah, olha aí, mano Eu tenho que encontrar aquele cara Que o primeiro tentou achar No fim, não deu certo Olha aí, cara Quem quer desconfiar da velhinha, né? Caramba Cara, olha a velhinha Muito legal Ready for some action, Naomi? Always For this recruit, better be worth all the trouble According to the Scotland Yard Records, Jimmy's sister was killed by Pan Kelly And we believe he's seeking his revenge inside Camden Market Camden Black Market, you mean? Yes, the Kettys are rumored to run all sorts of illicit goods out of the old stable Some with fingers and toes And we can't wait to see him I was kind of getting that It's like almost like cyberpunk Cara, olha isso Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Boa Não é o tipo de Black Alley show. Dê-lis. É um trafico de human. Fou Jimmy. E aí, eu pensei que ele vai estar em algum tipo de problema. Só um, como você está indo para o meu lado? Não tem um abraço de hugo e de um abraço. Ih, olha o mesmo carinha lá, mano É, legal E tudo isso pra recrutar Esse carinha desde o início Agora eu tô começando a entender, meu A gente pode usar vários NPCs Pra concluir uma única missão Interessante Cara, e essas finalizações Incrível, incrível As finalizações são... Eita, pega Ferro O que é que nós fizemos? Temos mostrado esses caras, não é? Nós quase morámos lá no dia Olha, obrigado por me ajudar Mas eu consigo me afastar Certo. Você acha que você está melhor em si mesmo? Você acha que todos os outros derrotam e não há ninguém a confiar? É o que eles acham que você acha, e é como eles nos levarão, uma vez em uma vez. Não tem que ser assim, juntos podemos mudar as coisas. Espera, o que aconteceu com aquele garoto que me ajudou? Ele não conseguiu. Ah lá, ele perguntou o que aconteceu com o cara que tinha ajudado ele no início e tal. Meu, que demais. Olha aí. Muito bom, muito bom. Eu acho que agora sim eu consegui mais ou menos entender qual é que é. Você vai ter uma missão específica e para alcançar aquela missão específica, você pode alternar entre os personagens que você tem ali recrutados para concluir. Bom, é bem diferente, realmente, é bem diferente do que a gente já está acostumado. Mas eu não vou dizer para vocês que eu não curti. Eu curti muito, aliás, o gameplay excelente e as finalizações foi o que mais me ganhou. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixem aqui no comentário a opinião de vocês, se vale a pena, se não, se vocês querem conhecer mais do jogo. Se vocês querem que a gente continue fazendo cobertura dele ou não, é muito importante a opinião de vocês para que a gente tome o rumo certo aqui no nosso espacinho, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos e contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau, tchau!